E aí pessoas, beleza? Tá tendo aqui a Urgente Quest O Emergente Quest do Yamato Bora lá, gravar aqui O que? Sei lá como se preferir Bora lá Yamato Agora tá com a câmera aí Primeira vez tava em YouTube com a câmera Então Já feito live com ela já Espero que esteja saindo direito Pegar meu drinkzinho Aqui de Pepperdine Dar comida pro Meg Não quero nem usar ele morrendo de fome Não é mesmo? Tá com 250 Vou ativar um 100 também Bora lá Vou fazer o começo e o final só Que é no quarto Mecha Só Não vou repetir não, fazer uma vez só Tá bom pra mostrar a Urgente Quest Não vou Por PT aqui nem nada não O cara já startou então Só esperar Já vi tanto essa introdução cara E continua sempre bom E continua sempre bom Vou gelar um barco Agora chegou o protagonismo A waifu A waifu A waifu A waifu Até que não estão tão longe Até que não estão tão longe assim Cadê quem falta velho Só não vai ser explodido aqui né mano O Explode não foi atropelado O cara falecido aqui Vou reviver ele Não O cara roubou meus fome Deixa eu pegar meus fome É muito fácil roubar os fome das pessoas Ai E aí O cara O cara Colocou Não sou O cara O cara O cara O cara O cara Afe O cara Afe O cara O cara Afe O cara Quase, chifre, alguém foi acertado pelo raio ali Por cima, por cima dá bom aqui nos helicópteros Até que eu me perguntei o que esses dinossauros tem a ver com o top Las Vegas, muito menos, não acho que tem nada a ver com esses lugares Principalmente um urso popular, né Quem sou eu pra entender a lógica Sinceramente eu não acho muito, achei interessante É melhor se der um lagzinho ali, eu notei o lag, você também deve ter notado Lá vem o raio Mói, mano Beleza, agora o bichão Não devia ter usado, mas é até Assim eu bato de boa Rapidão Eu destruí a bolinha, né Até que tá bom a PT aqui Eles vão ter uma entrada depois de já ter começado Que boa Opa, tá com ponto fraco, aí Opa, escondeu de novo Abre o ponto fraco, aí Boa É, até que tá bom a PT Vamos ver na outra parte, né Se tá bom, né Espero que estejam tudo destruindo as armas aqui E aí E aí E aí A parte que interessa é a mais divertida da EQ A parte dos mecha A parte do mecha A parte da mecha O tiozão voando lá E correu E ele voltou depois Sim As armas voltando, nunca reparei que elas ficam voltando, já vi um monte de vezes. O BGM do jogo é muito bom cara, não canso de ouvir o BGM dele. Vamos começar atacando as laterais, vou deixar a parte traseira para depois. Dá aquela subida gostosa. Kuzila, ataca espadão. Kuzila e espadão. Salve mais velho. Está cheio de efeito na tela. Correu. Só isso mano, desce bala e taca espadão. Não tem muito segredo aqui não. Estou com o agro do barco mano. Quase eu morrer, vou curar aqui. Correu, vou lá atrás dele. Tem que ser rápido aqui mano, senão você vai morrer rapidinho. Espadão, Kuzila, espadão, Kuzila. Quebrou, 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 lado já era. A parte é o próximo então. Quebrou os dois lados? Sério? Aí sim, parte. Aí eu curti. Acho que está muito longe. Acertou, achei que não ia acertar. O que importa é acertar. Beleza, desce a bala. Quebrar aqui velho. Quero aumentar a chance dos drops no máximo. Só quebrei? Quebrou. Agora vamos para cima então. Já fugiu. Onde ele vai? Lá para baixo. Esquema. Chegar aqui. Taca o dois para congelar. Desce a bala velho. Mira, raiozão. Já soltei o raio. Vou curar aqui. Ai caralho. Cura aí mano. Volta a cura velho. Ae. Já era. É. Faz barato. Ate morrer aqui né. Quando morrer aqui é só um mito cara. É uma lenda. Não morrer nesse mapa aqui. Não tem como. Não morrer nem que seja uma vez né. Ah, estouraram. Próximo então né. Quebrou? Não reparei se quebrou. Acho que não. Não. Que isso velho. Cura. Aquilo que eu falei. Fuzila da espadão velho. Ae. Quebrou tudo. Ele vai correr. Vamos correr. Vamos correr também né. Já começa a subir aqui. Pega a altitude. Ok. Tem que dar o espadão no míssel. Espadão de novo hein. Só espadão aqui hein. Tem que dar aquele espadão gostoso neles. Boa parte. Aí sim mano. Os caras estão fazendo direito o bagulho mano. Tem que ser sempre. Aí dá até orgulho velho. Vamos lá né. Dê esse míssel agora e GG. Boa. Boa. Foi boa parte velho. Embora eu ter ficado com a missão inteira né. Foi bom. Vamos lá. Vamos lá. Vem umas 14 aí. Será. Acho que não. Se eu dropar uma 13 ia ser muito. Perda. Eu não peguei nada mano. Que tristeza hein. Bateu aquela bad. Muito ruim velho. Fala na experiência de eu poder dropar uma 14 aqui. Mas do jeito que tá eu duvido. Deixa eu inventar eu. Não. Mas é isso pessoas. Era só mostrar um pouco da EQ do Yamato né. Se gostou dá aquele like. Comenta aí. Se inscreve no canal. E compartilha aí. É isso. Valeu. Falou.